responsabilidade também. E às vezes a nossa autoresponsabilidade requer esse enfrentamento, esse cuidado emocional e tudo mais, né? E a gente, enquanto terapeuta, também tem essa carga de responsabilidade. De estar olhando pra nossa personalidade, pros nossos esquemas, pra como a gente se vincula um paciente ou outro e tal, né? E é muito interessante o processo terapêutico e a própria supervisão também, eu acho que é enriquecedora. Até voltei agora a supervisão com o professor Leandro, né? Que foi nosso professor. Que legal. Convidei ele pra vir aqui no podcast até, ele tá do jeito dele, né? A gente vai... Venha, Leandro, venha! A gente vai... Ele sempre encontra um horário pra falar com a gente e tudo, mas eu sei que a rotina dele é bem sobrecarregada também e tudo. Então, tô aguardando a agenda dele ter uma disponibilidade lá. Ah, vai ser riquíssimo a vinda dele aqui. Com certeza, com certeza. Tô aguardando. E Leandro continua o mesmo, assim, né? A gente tava falando sobre... Ah, que legal. Sempre muito cuidadoso com as palavras, sempre muito empático, assim, muito... Até demais, né? Muito... Não quer constranger nada e tal. Sim. Aí ele falando sobre literatura científica, sobre... Portanto, nem era um paciente nosso, nem nada. E era uma supervisão individual, ou seja, total privacidade, eu e ele, né? E ainda assim, ele falou, assim, de uma forma muito cuidadosa. Ele falou... Ah, tem... A literatura descreve aí pacientes com funcionamento... Não diria um funcionamento narcisista, mas um funcionamento mais orientado, assim, pra sua vaidade, pra si próprio. Que é o jeito dele, né? É, o cuidado, né? Sim, sim. Que é legal, né? E é muito interessante a gente perceber esse cuidado também, porque, inevitavelmente, ele passa isso pro paciente, a gente ter esse... Demonstrar que se preocupa com a forma como o outro vai interpretar o que a gente fala, ou vai se conectar com a gente também, é legal. E eu gosto muito desse contato com o Leandro, pra eu também ir aprendendo, ir avaliando isso. E, às vezes, o paciente, ele tem tantas memórias ruins e desorganizadas da vida dele, que mesmo que a gente tenha uma boa intenção naquilo que a gente tá falando, ainda assim, a gente tem que ter cuidado, porque ele pode, de acordo com os esquemas dele, né? Daquilo que ele não recebeu, que ele deveria, ele interpretar isso de uma forma que não seja adequada, né? E da gente ter suporte, também emocional, né? O nosso adulto saudável tá ativado naquele momento, pra gente conseguir intervir ali de uma forma saudável. Eu até faço, eu aprendi isso com os colegas da especialização, que é os meus minutinhos antes de atender o paciente, né? Eu sento na minha cadeira, respiro fundo, né? Eu digo agora, eu vou ativar o meu adulto saudável, agora mais que nunca, né? A gente deve andar com ele sempre, né? Às vezes, a criança feliz tá mais animada ali, mais bobinha, brincando com todo mundo. Mas naquele momento, eu tenho que estar com o meu adulto saudável tinindo, porque eu tô recebendo outra pessoa que tá ali pra gente olhar pra vida dela, né? Com ética, com empatia. Então, eu faço os meus minutinhos ali de... E eu sempre converso comigo antes que é, tudo o que meu paciente trouxer agora é dele, não é meu. Exato. Né? Pra justamente ter essa pequena... Não misturar, né? O que é nosso com o que é deles. É. E isso é muito interessante, né? A gente estuda sobre isso e tal, mas quando percebe na prática, assim, o paciente, ele projeta na gente às vezes expectativas de uma relação que é só a expectativa dele. Claro. E às vezes o paciente, quando tá vivenciando uma hostilidade, uma agressividade e tal, ou pacientes que não tiveram uma referência saudável de vínculo, e ele percebe que o terapeuta é uma figura de vínculo que tá ali, que tá se importando com ele, tá ouvindo, acolhendo e tudo mais, isso pode assustar algumas pessoas, né? Sim. Elas podem reagir com agressividade, podem sabotar a relação e tal. Também. Ah, sabotar a relação, a gente sabe que é bem comum, né? Sim. E aí tu tem que trazer ele de volta, né? Quase que como se pegando na mão, assim. Sim, sim. Eu digo que até esse processo é bonito, né? Agora, se o terapeuta não estiver consciente dos seus esquemas, isso pode ser uma ativação muito grande pra ele também. Se a pessoa acha que aquilo é pessoal, né? Ah, como assim? Eu tô aqui cuidando da pessoa, tô intervindo e tal, ela vem demonstrar raiva pra mim. Sim. Mas não é pra mim, né? É uma raiva que ela tá sentindo. Claro. Aham. E poder entender isso, né? Exato. Exato. Exato.